Vamos lá, Pati Ernesto. Você fez o mínimo que era botar o Max nessa lista aí, porque o Max é o cara que eu já tô pedindo desde a rodada passada, o cara é o titular do Santos. Dá só um confere ali. Pra mim tem que sacar, tá na hora de sacar o Lucas Lima. Olha o primeiro ali, ó. Ele é o Max Silveira, pra mim tem que ser titular. Eu jogaria com o Soteudo no lugar do Lucas Lima armando e Max Leonardo e Max Silveira na frente. É mesmo? Ou com toda certeza. Boa. O Marcos Leonardo fica muito isolado, precisa dele, quando o Max Silveira entra, o jogo do Marcos Leonardo melhora muito, toda vez. Boa. Sobe lá agora, vamos ver como é que tava da última rodada. Da última vez. Tem categoria nova, né? Tem, tem. Corredor de esteira, né? É o Dodô. É o Dodô. Dodô que ele vai jogar, parece que acabou de sair de uma cirurgia de varizes. Ela não consegue correr. Que fraude, né? É impressionante. Tá de fraude ou geriátrico. Raspou a Joanete e foi jogar. Então, ali ó, na categoria Passa de Ana. Bom, aí o João Paulo pode deixar fixo aí, né? Eu acho que a gente vai ter que criar uma categoria antes do Passa de Ana. Tem que ser, de vez em Passa de Ana, você cai o João Paulo. Categoria João Paulo. Pode mudar, então. Categoria JP. Categoria JP. É muito. Mano, é assim, do todo João Paulo que eu conheço aí, tipo, é ele depois o Papa. Aham, com certeza. Depois qualquer outro. Depois o João Paulo da PVA onde? Esse é o maior goleiro. É um monstro. Esse é monstro. Já existiu na história. Esse aí, se ele machucar, fodeu. Nossa senhora. Não. Deus cuida. Não, tira o Passa de Ana, mula. Apaga Passa de Ana. Categoria João Paulo. João Paulo, é isso. João Paulo. Aí, pronto. João Paulo. É, bom, o Julio Paulo que entrou ontem. João Paulo. João Paulo. Mas João Paulo, ele sempre entra bem. Mas, é, pô, ontem ele entrou numa furada, né? Que, perdendo o jogo, como sempre, né? Eu queria, a gente sempre fala, tem que trair ele um pouco antes. Ele só entra na emergência também, né? É, é. Isso aí não tem culpa nenhuma do que acontece no jogo. Esse é igual borracheiro, né? Só entra na hora que o negócio é errado. E eu ainda não decidi se eu quero transar com ele ou não. Ainda não. Marcos Leonardo, como você? Ah, jogou no sacrifício ontem. E vai ficar porque jogou no sacrifício. Tava com o joelho ruim, né? O joelho ruim. Aí, tomou o amarelo pra ficar fora. E forçou o amarelo porque provavelmente não ia jogar o jogo. Então, já tomou o terceiro amarelo, já zera os cartões. Sim. E vai se recuperar segunda-feira só, que é o jogo com o Cuiabá. Então, vai ter mais de uma semana aí pra recuperar. Então, tá inteiro. Boa. Foi uma boa ter tomado esse cartãozinho. Que ótimo. Tomás Rincón? Ah, muito bom. Eu gosto muito. Jogou bem. Jean Lucas? Foi mal ontem demais. Meteu golaço, né? Pode cair bem, hein? Vai cair pro lixo. Vai pro lixo. Pode ir pro lixo. Foi muito mal ontem. Tem uma categoria que a gente ainda não tá vendo ali. Qual é a que é... Corredor de esteira. Que é a do Dodô. Ele jogou muito mal. Mas eu acho que boa parte do jogo dele ser um jogo ruim é porque ele tá jogando fora de posição. Culpa do presunto. Culpa do presuntinho. Que tá inventando uma hora... Ele é segundo volante, caralho. Acho que o presuntinho azedou. Rincón e ele. Rincón e ele. Pronto. Acho que o presuntinho azedou ou não? O presuntinho tá... Ele empolgou. Tá empolgado. Eu acho que deu uma empolgada. Mas ele vai ter que ter... Vai voltar de novo. Vai voltar pra realidade, acho. Tem que voltar. Porque ele viu que esse esquema, que ele mesmo empatando o jogo, a estratégia dele não deu certo. Não é possível que o empate vai camuflar o erro que ele fez, né? Não, é. Eu acho que ele sabe que não... Ele não pode se enganar desse jeito, né? Ele sabe que não deveria ter mudado o esquema. Sim. Que não tinha que nunca começar com o Fernandes e Rincón juntos. Não tem condições. Não pode, pô. Joaquim. Tá jogando muito. Foi o melhor zagueiro ontem do Santos. Melhor da defesa do Santos. Jogou muito bem ontem. Bom, presuntinho, então pode descer uma ou duas. Vai pro Bruno Deluca. Bruno Deluca, vai. Ui, presuntinho. Olhei com o Bruno Deluca pra se ligar. E o... Bom, o Camacho. O Camacho não entrou ontem, né? Então... Então sobe mais uma. É. Ele tá só subindo, hein? Acabou, não tem mais agora. Ele sai da Tini. Tira da Tini. Ele volta pro final. Ele vai fazer um rodízio. Enquanto ele não entrar em campo, ele é um craque. É um craque sem as bolas nos pés. Messias, eu achei que entrou bem. Que entrou numa fogueira, né? Que o João Basso machucou com 15 minutos. Eu achei que ele entrou bem. Mesmo na fogueira, pode subir uma posição. Vai pro Corredor Polonês. João Paulo também não merece. João, o Corredor Polonês tá bom. Aí também não, né? Não sei dizer. Lucas Lima. Nossa Senhora. Que partida horrorosa. Mais uma, né? Nossa Senhora. Ainda mais com um a mais em campo, a bola sempre passava pelo pé dele. Assim, as jogadas, as construções de ataque. Mas ontem jogou muito mal. Nossa Senhora. Ontem foi muito mal. Tanto que eu já falo há umas rodadas já. Eu continuaria no esquema 3-5-2. Eu sacaria o Lucas Lima. Botaria o Max Silveira no ataque, junto com o Max Leonardo. E recuaria um pouquinho do solteiro pra armar o jogo. Eu faria isso. Eu acho que fica o time mais... Fica mais, é... Fica o time mais ofensivo, assim. Mas... Sem... Mais gente no ataque. É um time que mesmo que tome gol, tem a chance de armar contra-ataque. É, porque vários... Você vê o Lucas Lima não tá conseguindo armar. Aí o solteiro volta pra armar o jogo. O Max Leonardo fica isoladíssimo. Então se você tem o Max Silveira, você tem mais uma opção lá no ataque. E aí o solteiro já volta pra fazer a posição que... Porque ele já tá fazendo a função de armar o jogo, né? Sim. Então ali... Deixa eu ver. O Lucas Lima. Ele tá no lixo. Não, vai pro Vlad da rodada. Foi muito mal. Soteudo. Ah, o Soteudo. Soteudinho conseguiu o pênalti, hein? É, o... Não, o Santos melhorou quando ele entrou no jogo. Ele deu uma... Ele deu uma melhorada no time com as substituições. Ele começou a aparecer no jogo. Sofreu o pênalti. Vai subir mais uma. Corredor polonês. Boa. Ainda não tô pronto pra deixar ele no nível do João Paulo. João Lucas. Se tivesse batido o pênalti, talvez ele iria. É. Porque fez a jogada. Chamou a responsabilidade. Bate o pênalti. Beijou a bola. Falei, caralho. Pegou a bola. Beijou a bola. Falei, tá porra. Vai, Mendonça. Tá abençoada já. Vai, com filha seu. Segura esse B.O. aí. Agora o Fernando... Mas eu ainda preferi. Eu acho que eu fui um dos poucos santistas que eu preferi. Quando passou a bola pro Mendonça, que o Mendonça bate bem pênalti. O solteiro talvez poderia errar esse pênalti. Sim. Eu acho que por todo o contexto, né? É. Por todo o contexto do jogo dele, né? É. Não, e o solteiro tá esperto também. Ele falou, ó, eu já fiz a minha parte. É. É, faz um pouco aí. Vamos dividir essa resposta aí. Se o solteiro perde o pênalti, o Di joga ele pra... Pra tirilista do Vox. O que mostra uma teoria que eu tenho da vida, assim. Independente de tá meio ruim, bichado fisicamente, ontem, por causa do Marcos Leonardo. O jogo que você tá perdendo ou empatando, você nunca tira o craque do time. Não. Então foi mais uma prova que o presuntinho foi mal ontem de ter sacado o Marcos Leonardo do jogo. Como é que você precisa não ganhar? Você tira o seu artilheiro? Que era pra fazer o gol. É, o batedor de pênalti, cara. Aí teve o pênalti, cadê o Marcos Leonardo pra bater o pênalti? Mas eu acho que ele tirou mais nesse negócio de preservar, né? Não, mas pô, já não ia jogar com o Flamengo, né? Já ia tá... Já ia forçar um cartãozinho aí. Mas será que se ele não... Ó, tem duas questões aí, ó. Porque se ele fica em campo, ele podia forçar o amarelo. Então, ele teve que forçar no banco o amarelo. É, mais arriscado ainda ser expulso, né? Porque ele foi reclamar direto, né? Sim, exatamente. E outra, aconteceu o pênalti, ele não bateu. Mas será que também o joelho dele já não tava a ponto de dar uma fodida maior? Problema maior, né? Então, eu acho que ele... Porque se rompe um ligamento, alguma coisa... Conseguiu puxar, depois procura aí azeitona, se acha, na hora que o presuntinho tirou ele, ele saiu bravo, foi pro banco puto. Ele não queria ser substituído. Então, eu acho que ele tava assistindo bem pra terminar o jogo. Pode ser. Eu, de qualquer maneira, eu não tiraria no jogo que você tá perdendo o craque do seu time que faz gol, né? Sim. Rodrigo Fernandes. Meu Deus, esse aí é ruim de um jeito. Calma aí, pô. Nossa senhora, esse é muito ruim, pô. Esse não tem condições. E aí, ele é ruim. Aí, quando põe ele pra jogar ao lado de um primeiro volante, ele fica tentando dar passe, que aí é um perigo. Aí é pior. Nossa senhora. Aí só piora. O Fernandes é o jogador pra entrar. Você tá ganhando o jogo, vamos fechar o time. Fernandes pra descer pontapé, marcar alguém ali, correr e é isso. Chutar a bola pra longe. Começar jogando, precisar construir e ter ficado até os 30 do segundo tempo, pra mim, foi inadmissível. Segurar tanto tempo, você precisando ganhar um jogo, soltar o time com esse cara em campo. É um futebol de destruição, né? Sim. Vai pro lado do Dodô ali, ó. Corredor de esteira. Corredor de esteira. Lucas Braga. Lucas Braga que jogou pessimamente contra o Inter, contra o Curitiba foi péssimo e ontem só foi péssimo. Só foi ruim. Só foi ruim, deu uma melhoradinha, mas nada que suba de posição, vai ficar mais um pouco aí. Deixa ele aí. João Basto. E ontem foi a primeira vez que ele jogou de fato como lateral direito, né? Porque tá jogando como 3 zagueiros, ontem mudou o esquema, ele jogou de lateral mesmo. Não comprometeu defensivamente. Já tá bom. Também não passou uma aí na linha de fundo, não fez uma jogada com o lateral. Então fica ali com o Bruno De Luca. João Basto. João Basto saiu com 15 minutos, bem comecinho do jogo, machucou, sentiu, acho que foi estiramento, botou a mão na coxa lá, vai ficar umas rodadas sem jogar, que é um B.O., né? Que aí vai estar o Messias agora no lugar dele. É. Caralho. O único zagueiro que tem no... Cara, isso aí é esse. Isso aí tá fudendo o Basto demais, estiramento na coxa. Porque o Rossi tá com o estiramento. Quando o Rossi jogou, o Basto tem 5 jogos, 5 vitórias. É. Quando o Rossi não jogou, 7 jogos, 3 empates, 4 derrotas. É o bagulho do muito parecido, né? Encaixa o time, fô. É o time encaixadinho ali. Você perder uma peça ou outra, já fode muito. Não tem reposição. Atrapalha muito, atrapalha muito. Fode tudo. O Basto deixa ele com o Bruno De Luca ainda. E o Keymson? O Keymson entrou no segundo tempo, não fez nada. Então continua ali. Ah, foi a hora que o Santos deu uma melhoradinha, que o Mendonça caiu ali pela esquerda. O Keymson também. E o Soteudo ali também. Mas vou deixar ele no Bruno De Luca, que eu acho que ele tá devendo, viu? Ah. Quem que é ali? O Nonato? Não entrou. Não entrou? Então sobe uma, né? Sobe uma. Parabéns. Esse é craque. Juro que isso me acerta demais de vocês. Sobe uma. Vai pro lixo. Mereceu ir pro lixo. Sabe o que é? Eu fico imaginando um cara que entende futebol. Olha só o final da tier list e vê o Camacho lá em cima. O que os caras estão falando? O Willian comentou aqui, o Messias parece segurança de balada. Parece segurança de balada. É, o porte. Falou, jogou bem. Jogou bem até. Jogou mesmo, não comprometeu. Entrou numa fogueira, né? Sem entrar com o jogo rolando ali. Sim, pô. Tomando o time, tomando sufoco o jogo todo. O Vitor Hugo, só falando aqui antes da gente continuar, ele falou, pra mim, pênalti, apareceu um pé no meio do caminho do Soteudo. Um pé que não toca na bola e que antes da bola passar não estava lá. Então, de acordo com a obstrução. Quem vai decidir é o povo. Se o povo fala que foi pênalti, é isso. O veredito final é o que importa. Vamos terminar a tier list aqui, então. O Dodi entrou. Bom, o Mendoza estava no lado da rodada. Não, o Mendoza vai pro lixo, porra. Sobe dois. Sobe dois. Porque o cara... Sobe dois. Bateu pênalti. Eu gosto muito disso. Chamou a responsabilidade. Ele vai pro lixo, sobe dois. Não, mas é porque ele chamou a responsabilidade, bateu o pênalti. Chamou a responsabilidade. Pode subir duas posições o Mendoza. É que ele subindo dois, ele virou lixo. É isso que eu gosto. É por isso que eu tenho orgulho dessa tier list. Não, melhorou pra caralho. Virou lixo. Mas o cara era o Vlad da rodada. Pergunta pra ele se ele prefere ser o Vlad da rodada ou lixo. Dá um rolê com o jogo. E eu gostei que tá escrito no nome do Mendoza, que é só você entrar e digitar no Google, né? Mendoza é jogador pra você ver o nome dele, né? Quer cozer, né? É. E tá escrito Medonça. É. Não tá nem escrito Mendoza, tá escrito Medonça. E com cedilha. Você tá exigindo inteligência de pessoas que são muito incapacitadas. Medonça. Ah, dessa vez eu tenho uma pessoa pra culpar. Chama André, que montou essas imagens. Chupa. Então tem outra pessoa fazendo o seu trabalho? É, não precisa de você, né? Eu terceirizo. Então não precisa de você. Interessante, então.